Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, vamos começar o vídeo de hoje, começar a semana com o Diogo Montenegro, mas a semana começou polêmica. Além do Diogo, hoje a gente tem lá o vídeo do Cariani, da declaração e do anúncio que foi feito, e também temos aí Ramon lá no Ironberg, o que tá acontecendo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, já se inscreve no canal pra não perder nada. E falando aqui um pouco mais do Diogo, a gente nota uma evolução no físico dele, a gente nota uma evolução em linha, em volume, tá mais preenchido, tá mais cheio, ficou em terceiro no Olimpia, pegou o feedback da arbitragem, a arbitragem falou, ó, tem que fazer isso, isso e isso, pra ir pro Arnold, e ele tá trabalhando duro, cara. A legenda é o seguinte, falaram que não dava pra evoluir entre o Olimpia e o Arnold, mas o trabalho duro em silêncio sempre é bem recompensado. E não tem o que discutir, né, cara, a gente pensa, pô, o Olimpia foi em dezembro, o Arnold é comecinho de março, são dois meses e meio praticamente, será que dá tempo, será que faz sentido, um cara que ficou em terceiro, competiu com o cara que ficou em primeiro, né, que foi o Aaron Banks? Mas, cara, na minha opinião, pelo que eu entendo, um pouco o que eu entendo de Mendes Fisic ali, a gente tem, cara, e a Mendes Fisic é uma categoria diferente, que tem alguns padrões diferentes, mas no fim das contas, o julgamento serve os critérios do bodybuilding como esporte geral, e eu não vejo como um físico como o do Diogo, ou como o do Brandon Hendrickson, como se não, não venha ser um físico como o do Aaron Banks, por exemplo. Então vamos continuar acompanhando, porque o Diogo vem trabalhando duro, vem evoluindo, ele não descansou, não desanimou, ele tá ainda mais motivado, ele sabe lá no fundo do coração dele que é possível vencer o Aaron Banks, ele tá fazendo e tá cumprindo o pedido do feedback dos árbitros, então vamos torcer agora pra que os árbitros enxerguem isso lá no palco do Arnold daqui a algumas semanas. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Aminopowder 10 da Growth. O Aminopowder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs que vão destravar sua síntese proteica. Ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopowder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, Paçoca com Whey da Growth. E essa aqui, hein, essa aqui é uma adição e tanto pra você aí, que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a Paçoca com Whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, cupom SHINE, você tá fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. A gente vê na sexta-feira que nesse domingo seria feito aí um anúncio do Grupo Suplay. Isso aconteceu ontem à noite, olha só um trechinho rápido do que o Cariani falou. Pessoal, é o seguinte, temporada de verão direto em Floripa. Os melhores conteúdos, os maiores vídeos, podcasts todos os dias, conteúdos totalmente diferentes de tudo que nós já fizemos até hoje. Com o único objetivo, ensinar, motivar e, acima de tudo, inspirar todos vocês. Se preparem. Todo time, a tropa de elite está indo pra Floripa. Vocês verão conteúdos que jamais fizemos até hoje. A gente viu que tá acontecendo aí uma grande movimentação no meio maromba. A gente percebeu que tá acontecendo uma... Essa realmente separação ali entre Suplay, Cariani e Ironberg. A gente vem comentando sobre isso. Cara, é um negócio que parece ter uma rusga ali, alguma coisinha. Vem uma provocação de um lado, uma provocação de outro. No final das contas, eu acho que o maior beneficiado de tudo isso é o público, porque mais conteúdo vai ser gerado. Como eu falei no outro vídeo, surge um novo polo de produção de conteúdo, que é o Ironberg. O Cariani, vocês viram aí, vai ter uma temporada de verão em Florianópolis. Então o negócio é o seguinte, Ironberg surge como polo de produção, tá produzindo conteúdos bem interessantes. O Renato também nunca decepciona, então ele acaba sendo puxado um pouco mais ali. Então a concorrência é boa por isso, porque a partir disso surge um novo projeto. Novas oportunidades, novas chances são dadas a novas pessoas, ou pessoas que já estavam ali meio sem espaço. Então o meio do bodybuilding como um todo acaba saindo ganhando. Um outro ponto bem interessante é o seguinte, quando surgiram lá os boatos, a gente ouviu, pô, a galera da Suplay vai pra Florianópolis, fazia sentido que tem um CT lá, tem um Ironberg lá que é do Correia. Mas parecia um pouco improvável, porque a galera veio do Sul, veio ali, o Brandão veio de Curitiba, Zancanelli, Pacholó, que agora vão se deslocar de novo. Mas é um projeto aparentemente temporário. Fazer isso vai ser interessante, porque você vai ter ali, querendo ou não, concentrado todo mundo na mesma cidade aí. Horce, Brandão, Cariani, já todo mundo relativamente perto em São Paulo, mas Florianópolis é um lugar menor ainda, onde eles devem ficar ali meio agrupados, porque vão ter que alugar casa, etc. Então a produção de conteúdo talvez acaba sendo otimizada. Vai continuar tendo o podcast do Cariani, que é o Ironcast. Imagina só eles vão conseguir produzir um podcast com o Cariani, com o Brandão, com o Correia, frequentemente, com o Horce. Vai ser algo também bem interessante de ver, e claro que a gente vai acompanhar tudo aqui com vocês. E a gente tem visto aí, né, cara, movimentações lá no CT Aromberg. A gente vê agora, por exemplo, o pessoal do Itagra Médica indo muito mais lá, o Hood Boy tá mais por lá, vai fazer parte do time agora também ali, uma grande adição, né, cara? O time dos sonhos ali, inclusive, né? Hood Boy, Jorlan. É uma dupla bem interessante a produzir conteúdo aí, cara. O Ed Palmeira tava ali, coerceu um pouco com o Carlão. Ele falou, o Ed falou assim, cara, tô mais com o pé no chão, tô mais tranquilo, tô entendendo o meu potencial. O Hood Boy tem me ajudado bastante nisso. O Ed fala que o Hood Boy não puxa o saco, que fala que tem que realmente ali, o que tem que melhorar. E, cara, é legal alguém que fale realmente isso, é importante. Mas também é importante que o atleta consiga entender e consiga ouvir, porque... E queira ouvir. Então, estar de mente aberta, porque hoje em dia, às vezes, alguns atletas, eles começam a receber só elogio, 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 elogio. E quando alguém vem mostrar o ponto falho, fazer uma crítica construtiva e fala, cara, precisa mudar isso aqui pra melhorar os campeonatos, etc. Às vezes, o cara acaba não levando isso muito bem e tal. Então, é importante ter a mente aberta. O Ed van tá aí, muito bem, tá evoluindo. E, mais ou menos, no meio do vídeo ali, cara, uma presença especial aparece, mostrando que, talvez, essa treta toda, esse negócio todo não seja tão forte assim, que ainda haja ali algum companheirismo e ainda haja um trânsito livre entre os atletas. Vem cá, vem. Dá licença, dá licença. Vem, vem que eu vou chutar o senhor lá. Vem cá, vem. Não, Airenberg. Airenberg. Vamo junto, família. Vem aqui, filha da mãe. Nossa senhora. Vindo, ó. Vai se derrmolando? Não, não vou nada, tá louco. Porra. Você tá lá. É Vitor, tá aí? Os dois caras aqui nos Nortesquinos, os dois caras que, no primeiro Olímpia, ficaram direto no top 5. Só que o Ramon já deu um passo na frente, né, Ed van? É porque eu fui primeiro que ele. Se tivesse ido junto, eu tenho certeza que ele teria pegado o que mais. Espero, espero repetir o feito do Ramon. Mas eu espero, eu espero ultrapassar, né? Eu quero, eu quero agora ser campeão no raio. Dá um, dá um trampo nele no Ramon. Dá um trampo nele aí. Tá certíssimo, tá certíssimo. Não, mas é certeza que você não é seu campeão no raio. Nós vamos, vamos assim, falar assim. E eu espero também ser. Então, eu digo... Pô, vai ser uma... Olha, cara, Deus já desanimado. Eu já conheço as filhas da mãe. Legal ver esse clima bom aí. Legal ver o Ramon também, né, cara? Que é um cara que tá sempre bem com todo mundo. Vê aí, Rude Boy, Ramon, Ed Palmeira, o Ed Cabochecha Fibrando, filho da mãe, né, cara? E falam ali, né, o Ed, com toda a humildade, falando, não, Ramon, você, cara, você vai ser o campeão. Eu acho que ninguém na sua insã consciência vai falar que o Ramon não é o maior favorito pra ganhar o Arnold Classic na Classic Physique. Não tem como, e é algo muito fora do normal, fora da curva, tiraria o título dele. Sem falar que ele sabe que ele é muito bom, mas ele também tá trabalhando duro, cada vez mais, pra não permitir que nada aconteça. E o Ed Palmeira também tá indo lá junto pra conquistar, pra brigar, e ele também quer esse título. Palmeira, que ficou em quinto lugar no seu primeiro Olímpia, vai enfrentar Diogo Montenegro, que ficou em terceiro, e o Aaron Banks, que foi primeiro. Então, vai ser um pega pra capar nesse Arnold. Eu quero muita opinião de vocês. Quais as chances que o Ed Palmeira tem neste Arnold Classic? Coloca aí pra mim nos comentários. Saiu também um vídeo no canal da Integral aí, falando um pouco mais sobre a Dark House, que vai ser o CT da Integral. A gente vê aí o Bruno e o Donaire num galpão da Integral Médica aí. Eles falam que hoje em dia é separado o espaço do galpão de fábrica, que teve um incêndio em 2017. Cara, e parece que foi ontem isso aí, né, cara? Já foram uns anos, são cinco anos aí que queimou 70 milhões de reais em estoque, etc, etc. Eles já estão recebendo algumas das máquinas, vai ser um projeto bem interessante. O Donaire falou aí também que tá vindo com a galera, de todo mundo se mudar pra perto, pra poder ter uma produção de conteúdo consistente. Eles adiantam aí que não será uma academia aberta ao público, será um CT fechado, voltado para fisiculturismo, pra dar condições às atletas aí, pra tudo que eles precisam. Ele falou assim, não vou ficar falando muito, não vou ficar expondo muito ainda, mas vai ser um projeto bem interessante. E a gente vai ficar, lógico, de olho aqui nesses caras todos, porque é mais uma coisa bem interessante e que tem muito a agregar pro nosso bodybuilding aqui. Também quero a opinião de vocês, o que vocês acham, hein, cara? Do CT da integral aí, a Dark House, vai virar, não vai, vai ser legal? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Valeu!